O japonês Yuki Tatsumi guarda com carinho seus 15 mil origamis. A coleção começou quando ele era garçom em Kyoto e um cliente deixou o primeiro, feito com embalagem de hachis. Não demorou a constatar que existia uma imensa variedade destas peças deixadas sobre as mesas. Nada surpreendente em um país em que a arte do origami é ensinada na escola. Descobri que muitos deles tinham formas que no Japão trazem boa sorte, como um leque, um tsuru ou uma tartaruga. Em abril de 2016, Tatsumi partiu em viagem pelo Japão e pediu que donos de restaurantes compartilhassem as dobraduras com ele. Em um ano, passei por 185 restaurantes e coletei cerca de 15 mil peças. Suas peças são guardadas em caixinhas individuais, como se fossem joias. Atualmente, Tatsumi trabalha como pesquisador em um museu de arte de Kameoka. Tatsumi expôs sua coleção no Japão antes de seguir para Paris ou Coreia do Sul. Tatsumi partiu em um museu de arte de Kameoka. O que é isso?